Não tinha nada, nada, mas nada como o tempo Acreditei no meu talento e cantei a quebrada Foi vários julgamentos nas antigas, nem meu coroa me apoiava Mantive a fé, não agi como o Zé Mané, foi só Deus sabe a caminhada Não deixei falha, pra quem não tinha nada, a vida que eu levava hoje em dia Não se compara, não se compara, que a prova viva só chega a quem acredita Pois sei que a justiça é limpa e pode tardar, mas não falha Memórias, pensamentos, momentos de sofrimento, só serviu de escada De escada, e aquela lágrima na vida